E aí o Tadieres voltando, cruzamento, emendada do Santos, faturou, gol do Tadieres, Michel Santos, Michel Santos, camisa número 9, explode o torcedor argentino em Córdoba, lançamento de novo pelo alto, a zaga parou, essa defesa é uma peneira, uma peneira, uma peneira, essa defesa, Santos, livrinho no segundo, pau de pé canhoto, é impressionante, cara, como ninguém marca, né? Até acho que havia uma posição irregular no ataque do Tadieres, o Isla reclamou disso, mas o Santos pintou nas costas dele, o Isla antes de marcar foi reclamar, e o Santos botou no fundo do barbante e desempatou o jogo, impedido é verdade, mas como não tem VAR, o gol vai valer, 12 minutos, 12 minutos, Michel Santos, número 9, Tadieres 2, Flamengo 1, Cidão!